A criança tem direito ao amor e à compreensão. Deve crescer sobre a proteção dos pais com a fé de segurança para desenvolver a sua personalidade. Pra trabalhar, só volta pro jantar, mochila em frente da televisão. Mamãe foi sempre assim, cuidou sempre de mim, uma adorável chateação. É um tal de tomar banho, escova os dentes, trocar de roupa e vai fazer sua lição. É um tal de tomar banho, escova os dentes, trocar de roupa e vai fazer sua lição. Homem e mulher de confusão, cada um é como é. Por fora tudo bem, por dentro não, ninguém parece com ninguém. Homem e mulher de confusão, cada um é como é. Por fora tudo bem, por dentro não, ninguém parece com ninguém. Vovó é genial, da casa é a mais normal, com suas manobras radicais. Escondido ela me dá dinheiro pra gastar e nunca conta nada pros meus pais. Vovó é o que há, tem sempre pra falar, uma novidade genial. Se esquece e conta sempre a mesma história, e adormece entre as notícias do jornal. Se esquece e conta sempre a mesma história, e adormece entre as notícias do jornal. Homem e mulher de confusão, cada um é como é. Por fora tudo bem, por dentro não, ninguém parece com ninguém. Homem e mulher de confusão, cada um é como é. Por fora tudo bem, por dentro não, ninguém parece com ninguém. Por fora tudo bem, por dentro não, ninguém parece com ninguém.